Muito bem, tá aí então. Arnaldo, até você, né, que tem o viés de esquerda, que representa a esquerda, né, e que tem enfaro em relação ao Bolsonaro, eu acho que nem você acredita nisso que a relatora tá pedindo, né? Eu começo contigo aí um minuto. Então, é esdrúxulo, né? Você sabe o que é enfaro? É enfaro. Ah, enfaro. É asco. Asco ao ex-presidente. Eu não tenho. Desgostoso, né, mas você já falou isso aqui no ar, mas vamos lá, desculpa. É mais do que enfaro. Tá, tem mais que enfaro. Tá bom, vamos lá, por favor, um minuto. Eu tenho ojeriza. Ojeriza, tá bom, tá valendo também. Que é enfaro, né, deve ser sinônimo. Eu vejo da seguinte maneira. Eu sou obrigado a concordar com o Cícero, até porque existe um instituto lá dentro dessa CPI, que pra mim não passa, professor Alexandre, de um circo, sempre falei. CPI é um circo. Está havendo três CPIs. Minto. Duas. A do Congresso e a de Brasília, né, da Câmara Distrital. Tudo com o mesmo teor de bobagem. Tudo com o mesmo teor de bobagem. Estão puxando a mesma galinha, pegaram a mesma pena e estão trazendo. E o que eu vejo da seguinte maneira. Existe o instituto, onde o camarada consegue, lá no Supremo, e o Supremo tem interesse que isso ocorra, porque não vai dar holoforte pra CPI em cima de um processo que está sendo julgado na base da legalidade e da justiça, pra poder transformar isso em palco pra ex-Congresso, que tem 16% de apoio. Então, eu vejo da seguinte maneira. Pode colocar o Bolsonaro na frente lá, cultilado, sei lá, com o Mauro City. Basta que os dois evoquem ao Supremo a qualidade de ficar em silêncio. E ficaram um pro outro. E que de arte a cariação seria essa? Então, eu acho que ela peca. Uma tremenda de uma bobagem, querendo lacrar a senadora do Maranhão, né? Maranhão. Senadora do Maranhão. E que, em muitas das vezes, ela extrapola no seu proceder. Essa é a minha visão. Isso não vai ligar a canto nenhum, porque eu nunca vi CPI resolver nada. Muito bem. Um minuto, Chico, por favor. Bem rápido. Essa senadora, eu vou aqui acompanhar o Arnaldo, realmente é aquela cra, é esse tipo de político, é uma senadora da República, é dentro de um tema desse, que primeiro não é nem tema do 8 de janeiro, né? Então, é mais é para aparecer mesmo, já que ela não está tendo tanto destaque, visibilidade nessa CPI, ela está querendo, de qualquer jeito, um minuto de fama. Herbert, por favor, um minuto. Eu acho muito difícil ela conseguir levar o Jair Bolsonaro e o Cid, né, Mauro Cid, e precariação na CPI. E se ela conseguir, ambos vão ficar calados, olhando um para o outro e todo mundo com a cara de pateto, esperando que algum abra a boca para falar alguma coisa. Muito bem, um minuto, Alexandre, por favor. Isso me lembra aquela história de um cachorro tentando morder o rabo, não sei se alguém já viu. Dá um monte de volta no seu entorno, não consegue, daqui a pouco vai lá, olha, está cansado com o língua de fora. O que isso tem a ver com a CPI? Volto a dizer, esse nosso congresso, cadê eu dizer, quem são os 16%? Isso é reflexo da qualidade dos políticos. Ela deve estar querendo visibilidade, né, está apagada até agora, não vou falar o nome dela, e está tentando com uma coisa que não tem nada a ver com a CPI, misturar as coisas. É uma pena, né? Parabéns, congresso. Parabéns. Parabéns.